Sempre é tempo de aprender. Romance e espírita, a venda na ler livros, revistas, papelaria. Maurício passou quase toda a vida sem demonstrar seus sentimentos. Contudo, a morte o fez abrir seu coração. Homem austero e exigente, dedica sua vida ao trabalho e quase nunca demonstra seus sentimentos. Para ele, o afeto e carinho são expressões de sentimentalismo ou servidão. É um homem racional. Já sua esposa Adélia é emocional, amorosa, dedica sua vida à família, doando amor a todos, sem esperar nada em troca. Mas a vida de todos vai sofrer grandes mudanças. Um ataque cardíaco fulminante faz Maurício acordar do outro lado da vida. Para sua surpresa, a vida continua e ele terá de superar provas rumo à sua transformação interior. Leitura que auxilia a suportar a dor da perda de um ente querido. E elucida sobre o plano espiritual. Bertane Marinho é o autor. Marius, o espírito. Editora Lumen, 576 páginas, no tamanho 14x21. Você gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Acione o sininho. Ceará-se no canal. Se inscreve-se no canal. Se inscreve-se no canal. Se inscreve-se no canal. Não se inscreve-se no canal. Contra em não общем, se inscreve-se no canal. E não se inscreve-se no canal. developed a genialha YouTube.